É... Vocês vão ver o que eu vou ver se você das... Que eu vou... Já é uma, vai ter o chão, já é uma coisa que eu já tinha... Aí vai... Cancadre Turn me in I need to sleep now I need to dream now A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.